Olá, ARMYs, como estão? Jungkook escreveu história mais uma vez ao se tornar o primeiro solista coreano a ultrapassar 6,5 bilhões de streams cumulativos no Spotify. Essa conquista monumental ressalta sua influência global e popularidade inabalável. Conhecido por seus sucessos no topo das paradas e faixas que quebram recordes, Jungkook continua a estabelecer novos padrões na indústria musical. Seu single solo de estreia 7 com Lato e sucessos subsequentes como 3D com Jack Harlow cativaram o público no mundo todo. Sua jornada começou com performances de destaque como Begin, Euphoria e My Time, exibindo sua proeza vocal versátil na discografia do BTS. No entanto, a carreira solo do Jungkook realmente decolou em 2022, quando ele se juntou a Charlie Puth para o single de sucesso Left and the Right, que subiu para a posição 22 na Billboard Hot 100. Seu papel como o primeiro artista sul-coreano a se apresentar e lançar uma música oficial para a Copa do Mundo da FIFA com Dreams solidificou seu impacto global. Em 2023, o seu single oficial de estreia solo 7 quebrou recordes, estreando em primeiro lugar na Billboard Hot 100, Global 200 e Global excluindo os Estados Unidos. Esta faixa se tornou a mais rápida da história ao ultrapassar um bilhão de streams no Spotify, cravando um marco significativo em sua carreira. Após esse sucesso, seu segundo single 3D, com a participação de Jack Harlow, também fez sucesso estreando em quinto lugar tanto no Hot 100 quanto no single Chart do Reino Unido. A influência do Jungkook se estendeu além da música, já que ele foi a atração principal do Global Citizen Festival no Central Park. Seu álbum solo de estreia Golden demonstrou ainda mais sua arte, quebrando recordes de vendas e alcançando a aclamação da crítica. Apesar de se alistar para o serviço militar obrigatório em dezembro do ano passado, Jungkook continua a deixar um legado duradouro com novos projetos, como seu lançamento de Never Let Go, a próxima série de viagens. Você tem certeza com o Jimin e seu documentário solo Amnesty, o que deve estrear em breve nos cinemas. Sua jornada realmente reflete não apenas a criação de um astro global, mas também de um artista que redefine continuamente sua arte. Em 22 de julho, o vídeo dos bastidores da sessão de fotos do Jimin para seu mais novo álbum solo Music foi lançado. Como de costume, Jimin foi visto se divertindo muito enquanto trabalhava e fazendo do trabalho um momento divertido em vez de uma tarefa cansativa. Durante a sessão, a música Ivy de Frank Ocean estava tocando ao fundo, e a reação do Jimin passando de uma expressão para outra repentinamente chamou a atenção dos fãs. O Jimin passou de sua expressão séria para uma brincalhona instantaneamente quando ouviu a letra I Was Dreaming e pensou que seu nome Jimin estava sendo chamado. Além disso, no final do vídeo, o Jimin foi questionado sobre suas expectativas para o álbum, e ele disse brincando que esperava que ele trouxesse muitos mal entendidos para seus fãs. A declaração foi feita com muito sarcasmo, já que ele é conhecido por suas brincadeiras e pegadinhas. No entanto, ele também espera que, por meio da confusão, isso leve a um discurso divertido entre os fãs, e é isso que ele deseja alcançar com seu álbum. Aventurar-se para fora da sombra de um grupo mundialmente renomado não é tarefa fácil, mas Jimin conseguiu brilhar intensamente com seu álbum solo de estreia Face no ano passado. Navegar nas águas traiçoeiras de um segundo álbum é um desafio ainda mais difícil, especialmente enquanto cumpre o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Apesar das probabilidades, Jimin, assim como os outros membros, transforma o improvável em realidade com sua abordagem meticulosa e artística à música. Em 19 de julho, Jimin escreveu novamente uma nova história com seu tom aguardado segundo o álbum solo Mills, enquanto serve o Exército. Disponível na versão Bloom e Serenade, o álbum se aprofunda na evolução criativa do Jimin, expandindo os temas introspectivos de sua estreia. Com faixas de destaque como Esmeralda o Garden Machine Band, a sincera dedicação aos armes com Closer Dundee e a faixa principal Ru, Mills mostra o crescimento e a jornada artística do Jimin, mesmo enquanto cumpre seus deveres militares, Jimin mantém uma conexão profunda com seus fãs por meio deste lançamento evocativo. Ao contrário do álbum Face, que mergulhou em territórios mais sombrios e introspectivos, o Mills abraça uma energia mais leve e lúdica. Mills é uma evolução impressionante do Jimin de seu projeto solo de estreia Face. O álbum abre com o pulso cativante de repiste, definindo um tom mágico que ressoa por todas as sete faixas. Era uma introspecção temperamental, Mills inverte o roteiro com uma mistura de exuberância e vulnerabilidade, oferecendo uma exploração mais lúdica, porém profunda, do amor e do desejo. A metade inicial de Mills brilha com alegria e leveza. Faixas como Esmeralda o Garden Machine Band canalizam um vibrante espírito carnavalesco, enquanto Slodense faz parceria entre Jimin e Sofia Kass em um dueto sensual de R.B. Esta sessão captura a emoção vertiginosa de um novo romance, imbuída de floreios de metais e letras divertidas. Na transição para a segunda metade, o tom muda para sons mais sensuais e contemplativos. B-Mine pulsa com ritmos afrobeat, enquanto Ru reflete uma busca por clareza em meio à confusão romântica. O álbum fecha com Closer Dandiz, uma canção sincera e uma ódio ao arme, que preenche a distância emocional que a Jimin sente enquanto serve no exército. Concluindo, Mills equilibra magistralmente a alegria exuberante com introspecção profunda, oferecendo uma exploração coesa e polida da natureza multifacetada do amor. Fiel à sua descrição, é um testamento do crescimento do Jimin como artista e sua habilidade de navegar pelas complexidades da emoção com graça e criatividade. Na terça-feira, 23 de julho, o Vimeo, um serviço de transmissão americano, revelou que Lost do Nandion foi premiado como um dos melhores curtas-metragens da internet pelos membros de sua equipe. Recentemente, o Vimeo lançou uma lista criada pelos membros da equipe do que eles achavam ser alguns dos melhores curtas-metragens da internet. Embora Lost do Nandion seja um videoclipe, ele veio com um enredo próprio que intrigou vários internautas, incluindo os funcionários do Vimeo. Ao ouvir a notícia, os fãs ficaram exultantes e animados com a música, ganhando mais um prêmio. Muitos fãs expressaram que, embora já tenham se passado mais de dois meses desde o lançamento da música, eles ficaram felizes em saber que ela não só continua impressionando a internet, mas também estabelecimentos como o Vimeo. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.